O presidente Jair Bolsonaro chegou ao Santuário Nacional por volta das 13h30. Ele e sua comitiva participaram da celebração das 2h da tarde, presidida por Dom Orlando Brandes. Bolsonaro foi convidado a fazer a primeira leitura e a consagração à Nossa Senhora Aparecida. Antes de ir embora, Jair Bolsonaro deu uma entrevista exclusiva para a Rede Aparecida de Comunicação, que você confere na íntegra a partir de agora. Presidente, então, 1º 12 de outubro, dia da Rainha Padroeira do Brasil. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para o povo brasileiro, em especial para o povo católico e para o nosso telespectador. O Brasil é um país que tem um presidente que acredita em Deus, respeita a sua condição, defende a família tradicional e deve lealdade ao seu povo. É o que eu sempre falo, Deus, pátria, família. E temos, graças a Deus, uma liberdade religiosa inigualável em nosso país. Então, é o momento de elevar nossos olhos para o céu, agradecer o que nós temos e pedir a Deus que nós não venhamos experimentar o socialismo ou o comunismo em nossa pátria. O senhor parece um pouco emocionado? Alguma causa especial nesse dia? Não, emoção sempre tem, né? Para mim, eu sou católico, minha esposa é evangélica e eu fico muito pequeno aqui. E isso é realmente o que demonstra a minha fé e o meu respeito à religião. Presidente, a gente tem visto algumas questões econômicas, as dificuldades do dia a dia das pessoas em casa. Queria que o senhor falasse das medidas e dos trabalhos do governo federal nesse momento para ajudar essa população. Tem que saber a origem do problema. Eu não fechei um comércio sequer no Brasil. Eu estou em São Paulo, o governador aqui é um dos que mais fechou no Brasil. E muitas pessoas humildes passaram necessidade porque perderam toda a sua renda. Nós socorremos esse pessoal com a sede emergencial. Nós gastamos dezenas de bilhões de reais com programas para manutenção de emprego e tomamos todas as medidas para que o povo não sofresse. Contudo, quem decidiu a política foram governadores e prefeitos depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. Da nossa parte, não faltaram recursos para estados e municípios, meios e material. Agora, o emprego formal está reagindo bem. No corrente ano, já criamos mais de 2 milhões de novos empregos. Temos dificuldade, foi bom. Agora, a inflação. O preço das coisas caras é a consequência do fique em casa de forma irresponsável que a economia te vê depois, desde o primeiro momento. Talvez eu tenha sido o único chefe do mundo. a falar que devemos combater o vírus e evitar o desemprego. Então, estou com consciência tranquila. Fazemos tudo o que for possível. E estou mostrando números que realmente demonstram o nosso trabalho. Agora, imagina se tivesse um comunista assentado naquela cadeira minha em Brasília. Como estaria o nosso Brasil? Atendemos, então, a todos os mais necessidades, os empregados, bem como a população de maneira geral. Presidente, mais uma questão. O santuário, ao longo de toda a novena, naturalmente, abordou e lembrou, fez memória às vítimas da Covid-19. Nesse momento que a gente ainda está passando, queria saber se tem alguma mensagem do presidente da República para as famílias enlutadas. O Brasil todo morreu, gente. A gente lamenta cada morte no Brasil e no mundo. Eu fui atrás de alternativas, enquanto outros foram para a demagogia. Nós acreditamos, eu acredito, no tratamento precoce e na liberdade do médico para receitar aquilo que ele achar melhor em comum acordo com o médico. Isso que eu estou falando, o presidente do Conselho Federal de Medicina diz a mesma coisa. Devemos respeitar a autonomia do médico. Fiz durante todo esse tempo. Lamentavelmente, muitos governadores e prefeitos criminalizaram a hidroxoroquina e a ivermectina. E cada vez mais, nós temos conhecimento de países que têm usado esse medicamento.